Vai se entregar pra mim Vai me pertencer Sou um pássaro de coro E quando eu tenho ouvido Vou ganhar esse jogo Se amar no tempo ou no É o teu amor ao amigo Minha alma, viajante Coração independente Por você me torne o perigo Doar comigo os seus segredos Minha alma, seu museu Sempre grande do que um amigo Não liga que não Não liga a você Por um amor Uma nova paixão Fiz pra mim Não liga o chão Certei os seus pés Amarei o outro Vem ver a paixão Vem prazer em ti Certei pra mim Amarei o outro Vem ver a paixão Vai se entregar pra mim Vai se entregar pra mim Vamo Obrigado Boa Vamo 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 Música 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 Dá cá um beijo, dá cá, dá cá, dá cá um beijo, não sejas clara, não sejas clara, não sejas clara, não sejas coira, dá cá um beijo na tua mão. Bora! Epa! 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 Não se deixas mal, não se deixas mal, não se deixas mal cá, que dá cá o beijo da tua dor. Ninguém há de mim, ninguém há de mim, não. Eu lhe salvarei na minha possessão, na minha possessão, na minha lagarinha, porque eu lhe salvarei ninguém há de mim, não. Taca um beijo, taca, 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 taca um beijo, não se deixas mal, 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 taca um beijo da tua dor. Eu nunca pensei, eu nunca pensava, e era só dela que eu tanto gostava, que eu tanto gostava, que eu tanto gostei, foi causa dela que eu lhe comprecer. Xacaumba, xaca-xaca, Xacaumba, não beijas mal, não beijas mal, não beijas mal, não beijas mal, Xacaumba, escuta a tua boca. Xacaumba, 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 escuta a tua boca. Xacaumba, 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 escuta a tua boca. Xacaumba, 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 escuta a tua boca. Eu encontro, tu em mim querido, não tinha ninguém Carta-me então, viemos até e fizemos cheiro E a moça, quem te diga, aflita e gritava Como é que eu este, como é que eu este, como é que eu este Virei embora, com as rodinhas, todas à mostra E os maridos, quase de novo Como é que eu este, como é que eu este Como é que eu este, como é que eu este Virei embora, com as rodinhas, todas à mostra E os maridos, quase de novo E a moça, coitadinha, aflita e gritava Como é que eu este, como é que eu este, como é que eu este Virei embora, com as rodinhas, todas à mostra E os maridos, quase de fora Como é que eu este, como é que eu este, como é que eu este, como é que eu este Virei embora, com as rodinhas, todas à mostra E os maridos, quase de fora Virei embora, com as rodinhas, todas à mostra 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 O primeiro é a mamãe Pode faltar-se na vida Arroz, feijão e pão Pode faltar a manteiga Mas isso não faz falta não Pode faltar o amor Mas isso não será chegada Eu só não quero É que me faltaria É que me faltaria Cachausa Dizem que Cachausa é água Cachausa não é água não Cachausa é cobalho para mim A água vem de língua Ai que calor Ai meu amor Ai meu amor Tava no deserto do satara O sol da minha porta e minha cara Alabaô, ai que calor Alabaô, ai que calor É xepatia minha Você aí, me dá alguém aí Me dá alguém aí Você aí, me dá alguém aí Me dá alguém aí Você não vai, não vai dar não Você vai ver, mas que grande confusão Eu vou viver, viver até cair Me dá, me dá, me dá, me dá o que ir aí Você aí, me dá o que ir aí Me dá o que ir aí Você aí, me dá o que ir aí Me dá o que ir aí Você não vai, não vai dar não Você vai ver, mas que grande confusão Eu vou viver, viver até cair Me dá, me dá, me dá, me dá a grana aí Você aí, me dá o que ir aí Me dá o que ir aí Alô! Você aí, final, queira aí, final, queira aí Passa o balulho! Boa, boa! Já vai, já vai! Boa, boa! Vamos mais uma! Obrigado! Dizem que há de me divertir sozinho, só digo não estou Ainda o que mais importa que é ter o amor que Deus me mandou Podes até para distante, longe dos olhos da tua coração Vai na distância, vai embora, ao redor, ao redor, ao redor, a razão Vai na distância, vai embora, ao redor, ao redor, ao redor, ao redor, ao redor E que eu me vejo mais forte, é que eu me vejo que também está E que triste, só que triste, tinha nada a fazer, nada a dizer Tudo em circunstância, se vai deixar o nosso lado, eu posso dizer Eu vivo agora! Sozinho, não estou Sozinho, não estou Sozinho, não estou Sozinho, não estou A bailar A bailar A bailar E a bailar A bailar A bailar A bailar A bailar O que mais importa que é ter o amor que Deus me mandou Podes atirar a distância longe dos olhos como coração Quando a distância é maior, alguém torna o mundo e dobra a transição Quando a tristeza me faz e chega a saudar, eu gosto de pensar O que eu vejo mais forte é dentro de mim, cada bem-estar Diz-me só que triste, seja nada a acontecer, nada a dizer O destino está pressão e espera ao seu lado, eu volto a dizer Vamos lá! Sozinho, não estou Sozinho, não estou Sozinho, não estou Sozinho, não estou Dizem-se olhando, dormir ou feliz, sozinho, sozinho não estou O que mais importa é ter o amor de Deus no batom Não tem nada distante, hoje, as horas da comissão Quando a distância é maior, aumenta o dor e a oração Quando a tristeza vivada chega à saudade, mas não pensais Que Deus seja mais forte, é que o momento também está Dizem-se só de triste, sim, há nada a fazer, nada a dizer O destino está a pensar, este é o nosso padre, eu volto a dizer Sozinho, não estou 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 Não estou Sozinho, não estou Sozinho, não estou Sozinho, não estou Sozinho, não estou Vamos lá Sozinho, não estou 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 Eu já sonhei com a vida Agora vem com o sonho As filhas sonhar com você Tanto faz A amiga não precisa Eu digo que é preciso A gente se ama demais Mas tem que ser assim Pra ser de coração Um dia não precisa A luta não parada Tem que ser assim Pra ser de coração Um dia não precisa A luta não parada Mas tem que ser assim Pra ser de coração Um dia não precisa A luta não parada Tem que ser assim Pra ser de coração Um dia não precisa A luta não parada A luta não porquê Oh, pessoal, eu já toquei esta música, mas pediram para tocar, eu vou tocar outra vez. Por isso, vamos lá todos dançar. Para aí! Fica bom! Fica bom, por favor, não deixe amor, fica junto aqui no fio, me apagou. Pois o teu cheiro, o sabor que me atalha, só não lembro quando você diz que vale embora. Fica bom, por favor, não deixe amor, fica junto aqui no fio, me apagou. Pois o teu cheiro, o teu sabor que me atalha, só não lembro quando você diz que vale embora. Fica bom, por favor, não deixe amor, fica junto aqui no fio. Fica bom, por favor, não deixe amor, fica junto aqui no fio. Fica bom, por favor, não deixe amor, fica junto aqui no fio, me apagou. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Se inscreva. 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 E... 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 É decida, é decida de cantaneira, e a narra bem-feira, para ganhar a sua vida. Ai é decida, é decida de cantaneira, e a narra bem-feira, para ganhar a sua vida. Vá lá! Ô Leolê, tu gostavas de ser cigana, tu gostavas de ser cigana, tu gostavas de ser cigana. Vá lá, ô Leolê, tu gostavas de ser cigana, tu gostavas de ser cigana, tu gostavas de ser cigana. Vivei cantando, cantando e sempre dançando, sempre também um horto, cantou com a minha teia. Vivei cantando, cantando e sempre dançando, sempre também um horto, o povo sabia que... Viva! 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 Amém. 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 Tu gostavas de ter tigana, tu gostavas de ter tigana, tu gostavas de ter tigana E vem cantando, cantando e sempre dançando, me sentindo também no rumo, como ser minha tia E vem cantando, a luta e sempre dançando, me sentindo também no rumo, como ser minha tia Também gostava de ser turista, mas não sou Não sou, não sou, não sou, não sou Não sou, não sou, não sou Não sou, não sou, não sou, não sou, não sou, não sou Não sou, não sou, não sou, não sou Não sou, não sou, não sou É, velha dojo bacana, cá no Vale do Lajinho há donos de colapé Sapatos e sapatos e sapatões gastam-se até aos cordões, vamos lá ver como é que é Vamos lá 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 Vê como é que é Vamos lá Vim a ver comoé que é Não parece fininha, não parece gritar Como as alas da gira, ela chega e vai mexer É bom para acabar, já sei qual é a manhã A gaita é que é parar Entra Viva a lenha Primeira vez vou passar Primeira vez meu passado Primeira vez meu passado Papão develop e vem chovendo Escadeirão, escadeirão, escadeirão Olhem todos cadernos, escadeirão, escadeirão Olhe pelo escadeiro, escadeiro, escadeiro Olhe pelo escadeiro, escadeiro, escadeiro Vá, vai, ô! É hoje! Primeira vez O escadeiro, 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 escadeiro Ai, ai, amiguitas, caminatas Agora, vem aqui agora Oh, oi, 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 oi E outra vez, vamos lá. E outra vez, vamos lá. E outra vez, vamos lá.